Música Assim como Moisés sangeriu O Senhor ir com ele Eu não quero andar um segundo Num mundo sem ti Me desculpe se sou exigente Quando digo que sou eu É paixão pela tua presença, Senhor Quando Jó se encontrou no estado De grande miséria Ele disse com a voz embargada Um prazo de dor Ó meu Deus, que saudade que eu sinto Tempo em que o Senhor me guardou É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É o estilo da alma buscando Seu grande amor Quando entro na igreja Ajoelho pra falar contigo Eu choro É paixão pela tua presença, Senhor Se no auge da minha fraqueza Me vejo em pedaços Mesmo assim o esforço eu faço Te buscarei o amor Nem que seja em poucas palavras Ou talvez sussurrando É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É o estilo da alma buscando Seu grande amor Quando entro na igreja Quando entro na igreja Ajoelho pra falar contigo Eu choro É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É o estilo da alma buscando É o estilo da alma buscando Seu grande amor Quando entro na igreja Ajoelho pra falar contigo Eu choro É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor